Oi, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. E nesse vídeo, eu tava com uma, assim, uma grande expectativa pra fazer esse vídeo aqui com vocês, porque é hoje que a gente vai descobrir o sexo do bebê. Acredito eu, né, se o bebê tiver aí com as perninhas abertas e der tudo certo pra gente ver. Só que, gente, o que aconteceu agora de manhã? Eu, ontem, né, eu cheguei em casa e falei, não, preciso já separar os documentos, ver tudo certinho pra deixar separado. Aí, cadê a guia? A guia autorizada, emitida pra poder fazer o exame, né? Porque eu, esse que eu faço, eu faço pelo particular. Aí, gente, eu ontem à noite não achei, fiquei desesperada, aí eu fiquei desesperada, aí hoje de manhã eu acordei cedo, bem cedo, isso aqui nem é cara de sono, é cara de preocupada, também que eu tava me descabelando. Aí fui na loja procurar, porque na minha cabeça tava na loja, não achei na loja, gente, revirei a loja, aí voltei. Inclusive, o alô acabou de chegar. Voltei pra casa, não achei, me descabelei, revirei o quarto todo caçando. Até que eu sentei, respirei, tava na minha carteira. Gente, aí tá, chorei, desesperei, descabelei, agora eu vou me arrumar e depois eu vou mostrando pra vocês aí o que vai acontecendo, tá bom? Pula, pula, pula. Pula, 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 pula. Eu não chego lá com essa velocidade que você já falou ruim. Gente, já estamos atrasados. Vou passar aqui uma maquiagem protetora, já passei hoje, mas vou passar mais um pouquinho, porque o sol tá bem quente. Só um pouquinho. Já coloquei o look. Uma base. Vou usar a base Serum da Avon. Ela não cobre muito bem, mas ela é melhor. Vou tirar essa cara de sono. Se é que vai tirar. Olha a cor disso aqui. Preciso colocar na água quente pra lavar essas esponjinhas. Tá na hora já. Tá na hora já. Gente, vou passar aqui essa máscara da Avon. Eu usei ela ontem, amei. Muito boa ela. Eu sei que a gente tá atrasado. Bora. Bora. Bora, toma. Ai, eu pongo. Fizendo o meu pó compacto. Eita, quebrou. Nossa, eu tô pálida. Vai ficar pálida mesmo. Vai ficar pálida mesmo. Vamos ver aqui. O lookzinho. Barriguinha. Sapátio. E... Bora. Gente, tô fazendo aqui gravação de áudio. Eu tô muito feliz de poder estar gravando aqui esse áudio pra vocês. E a gente chegou lá. O médico já começou a procurar, né? Ali o nenenzinho. E hoje não estava travando, gente. E olha só. Ele falou, nossa, o tamanho. Eu, na verdade, falei, nossa, ele duplicou de tamanho. Gente, assim, eu consigo entender tudo. Tudo que tá mostrando aí na imagem eu consigo entender. E aí a parte de cima da cabecinha, do crânio, né? Do neném. E eu tava muito ansiosa, gente. Muito ansiosa. Mas o médico chegou na sala e eu já fui perguntando, assim, se tava tudo bem, né? Com essas medidas e tal. Mas no finalzinho também. Eu espero que mostre aí certinho pra vocês. E a moça me avisou antes. Olha, tem certeza que vai querer pagar? Porque tá com problema na internet e tá saindo os áudios tudo fora do... Eu falei, não, vou querer pagar assim mesmo. A gente pagou a diferença de 20 reais. Eu falei, ah, então tá bom. Não tem problema, não. E esse exame, ele demorou um pouquinho mais que o outro, tá? Então, a gente vai conversar aqui bastante. E, gente, ai, eu tava tão ansiosa. Nossa, eu tô ansiosa pra... Pra descobrir o sexo do neném, né? E, ai, o médico vai começar a fazer as medidas. Ele fez a medida da cabecinha. E... Eu olhava, assim, pro Alan. Depois eu perguntei pra ele. Falei assim, e aí, você conseguiu entender mais dessa vez? Ele, nossa, demais. Bem melhor. Porque da outra vez, ele disse que não entendeu nada. E, dessa vez, ele falou que entendeu um pouquinho melhor. Gente, ai, de perfil. Olha que gracinha. De perfil, dá pra ver o narizinho, né? O corpinho. Aí, gente, o que que acontece? O médico falou que ele tava deitado de cabeça pra baixo. Então, a cabeça dele já tava ali perto da minha pélvica. Ele falou que era o... A posição pra parto normal, né? Se a partir, gente, é o coração, tá? Tá vendo? Tem as quatro câmaras do coração. Até falei, nossa, é as quatro câmaras, né? Ele falou, sim, é as quatro câmaras do coração. Ai, não sei se vai aparecer pra vocês o som, mas... Aí, mediu, tava 153 batimentos por minuto. Batimento, sim, perfeito. Gente, não consegui comer chocolate antes. Eu ia comer pra gente descobrir o sexo mesmo, né? Pra abrir as perninhas. Mas aí, não deu tempo. A gente chegou em cima da hora do exame. Já tava com o horário marcado. Essa parte aí, tá medindo a bacia do neném. E... Essa é a hora que o Alan mais confunde. Ele fala que parte é? Essa é a cabeça? Não, essa parte é a bacia. Aí, ele tava vendo, né? A artéria são duas veias e uma artéria. Ele tava vendo certinho, ó. E a perninha... Aí, ele tava medindo a coxa. O femo, né? Que é o ossinho da coxa. E só por aí, gente... Olhando assim, nem dá pra ver sexo, né? Aí, eu olhei assim e falei, gente, parece uma menina. Ou é um menino? Aí, eu ficava... Ai, meu Deus. Aí, mediu certinho. Aí, ele falou assim... Estufa a barriga. Que, ó. Tava com a perna fechada ainda. Aí, ele me deu uma mexida. Aí, eu estufei a barriga. Na hora que eu estufei a barriga, gente... Olha isso. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver, gente? Aí, eu fiquei tão feliz nessa hora. Aí, ele apontou a setinha. Aí, nessa hora, gente... O Alan... Eu olhei pro Alan. O Alan chorou. Assim, sabe? Soltou umas lágrimas lá. Esse menino vergonhoso. Que sempre tá com as perninhas fechadas. Olha lá. Ele mostrando a setinha. Gente, é o menino. É o menino. Fiquei muito feliz, gente. Muito, muito, muito feliz. Vocês não têm noção da minha felicidade. E... Nessa parte aí, gente... Eu acho que vocês não vão conseguir entender. Esse aqui é o pé. É o pezinho. E aqui, tocando no pezinho, a mãozinha. Ele tava de cabeça pra baixo. Pegando no pezinho. E como se ele estivesse contando os dedinhos. Tá vendo? Ó, ele mostrando o cassetinho. Essa aqui é a mãozinha. E esse aqui é o pezinho. Ele tá mexendo no pezinho. Olha que gracinha. Que coisa linda. Fiquei muito, mas muito feliz, gente. De ver meu bebezinho bem saudável. Ele falou que o peso dele tá certinho pra idade gestacional. Eu estou de 23 semanas e 5 dias. Hoje aqui falando com vocês. Nessa parte aí, ele tava medindo o líquido amniótico. E ele falou que o neném tá com 500 e pouquinhas gramas. Gente, o peso do bebê tá acompanhando o aplicativo que eu uso. Que vocês que acompanham aqui o canal já sabem. Então, gente. É isso. Acho que agora já tá no finalzinho aqui. E ele fez as medidas. Diz que tá tudo certo. Ó, já finalizou aí. E foi isso, gente. Gente, acabei de sair da sala. Ai, foi tão emocionante. Assim, vocês vão ver aí. O vídeo vai passar antes dessa parte. Ai, deu tempo de chegar. A gente chegou até um pouco atrasado. E eles acabaram de mandar aqui, ó. A clínica que eu tô aqui. Eles acabaram de mandar no meu WhatsApp. A senha pra mim entrar pra ver o vídeo. E esse vídeo vai tá agora aqui. Já passou pra vocês, né? E, gente, voltou até. É um menino. Gente, lá no fundo. Lá no fundo. É que eu não queria falar antes. Mas lá no fundo, eu já sabia que era um menino. O primeiro tração eu analisei bem. Falei, o broto tá pra cima. É um menino. O aluno se emocionou nessa aula. É porque não pode gravar assim, né? Mas aí eu paguei pra eles me dar o vídeo. Só que é possível que o vídeo esteja... Como pode dizer, travando. Elas já avisou. O vídeo pode tá travando e tal. Se você querer pagar, você paga. Falei, não, eu vou pagar sim. Gente. Eu tô tão feliz. O bebê tá com 500 gramas e pouquinho. Tá certo pra idade gestacional. Tô muito bem. Ai, eu só tenho a agradecer a Deus. E eu tô muito feliz. Muito feliz. Tô parecendo uma criancinha, ó. Que bom. Gente, viemos aqui comer macarrão. Eu acho que eu comentei no vlog com vocês uma vez que a gente gosta de vir aqui. E sempre que a gente vem, eu fico perdida aqui, ó. Tem que marcar pra duas pessoas. E tem que escolher a massa. O que acompanha o prato. É o que acompanha o prato. Tempero. Molho. Até cinco ingredientes. E é isso. Vou montar aqui. Depois eu mostro pra vocês como que ficou o prato. Sério, você tá muito frio. Obrigado. O som. Vem brinca. Por mim, vem, mas foi aqui que não foi? Espaguete. O que foi o espaguete? 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 Tá bom, trocadinho, cara. Mozzarella. Mozzarella, né? Cebolinha. Manjericão. Orégano. E orégano. Nós colocamos orégano naquela vez. Você quer? Só que aí vai ter que explicar. Você vai ter os mesmos acompanhamentos. Isso que eu pego dois papéis. Você quer que eu pegue outro papel? Não. Tá bom isso aqui. Deixa só. Que é orégano com macarrão. Macarronada. É muito bom. Vermelho eu quero. Eu quero calabresa. Será que é bom? A gente escolheu o bacon da última vez. Não foi? Um, dois, três, quatro. Escova o tomate e três. Muito. Manteiga com ervas. Manteiga com ervas. Ah, você viu por que ele escreve pãozinho? Porque no final não sobe aquele caldo. Atum. É quase na mão que eu tenho sardinha. O que é, filha? Não, ok. Tem que colocar a capa. Ah, não. Deixa que eu faço em casa a sopa de sardinha. Tá ótimo. Então, vou colocar o bobrinho. Não, vou colocar o bacon. Ó, brócolis, calabresa, frango desfiado, tomate e frio. E o bebê que é cenoura. Pronto, cenoura. Pode ser também. É, tem que ter uma cenourinha. E batata não tem batata? Tem que ter uma batatinha. É, batatinha. Tem que ter uma batata, tomar um suco. Ai, tá bom. Um, dois, três, quatro, cinco. Só. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. 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 Estava lá, velho. Olha, eu quero ir embora. Você me perdeu? Você nem esperou. Sabe o que você tem que fazer? Não, deixa eu te ensinar uma coisa de elevador. Quando você entra, você segura a mão do lado, tem um sensor para a pessoa que vai entrar depois poder entrar, senão o elevador vai fechar. Não sei. Já entrou, já estava seguido. Aí eu queria entrar, fechou na minha cara. Oi, gente. Voltando aqui. Eu nem lembro qual parte eu parei mais aí do vídeo. Esse vídeo aqui que eu estou gravando é o da descoberta do sexo do bebê. Gente... Sabe aquele dia que parece que vai dar tudo errado e no final dá tudo certo? Então, essa é a sensação que eu estou tendo, porque vocês vão ver aí, assim que eu inicio o vídeo, eu estou com a cara de tipo... Ufa! Passou um sufoco. Por quê? Eu queria muito fazer esse exame. Estava com a grande expectativa para ver o sexo do bebê. Aí não acho a guia emitida, autorizada para fazer. Porque eu já comentei algumas vezes com vocês, eu estou fazendo o meu pré-natal pelo SUS, porém eu tenho convênio. Então, o que eu faço? Eu aproveito. Como o SUS, eles têm um tempo de ultração muito longo, tipo, o último que eu fiz com eles foi no mês de maio para abril. Foi finalzinho de maio por aí. E eu só ia fazer o próximo dia 2, que é o dia 29 do 5. Então, olha o tempo. Daí eu conversei com a Alô e falei assim, eu vou sempre autorizar as guias pelo particular, né? E deu certo. Meu cabelo tá duro, gente. Nossa, preciso lavar hoje. E o que eu tô fazendo agora? Fazendo aqui um pedidinho da Natura correndo. Um pedidinho de R$200,00 e R$259,00. Pouquinhas coisas mesmo, só para pedir os pedidos dos clientes e acrescentar mais algumas coisinhas. Deu R$50,00 pontos, eu acho. Isso, R$50,00 pontos. Então, eu vou ter só R$20,00 de lucro. Aí, para ter um pouquinho mais de lucro, eu ia ter que ter, fazer R$80,00 pontos. R$50,00, R$60,00, R$70,00. Mais R$30,00 pontos, aí vai subir o valor para R$300,00, R$400,00. Complicado, né? Eu fico imaginando quem tá começando na marca. Tem que ter um pique, assim. Tem que começar aí com a lucratividade de 20%. É isso. Bom, gente. Então, foi isso. Aí, fomos. Consegui. Achei na hora do desespero. Achei a guia, gente. Tava onde? Dentro da minha carteira. Fui para a loja. Vasculhei a loja. Voltei para casa. Cheguei aqui. Revirei as gavetas. Revirei as gavetas do criado mudo. E ficava, meu Deus. E agora? E teve um momento que eu fiquei assim. Faltando uma hora para a gente chegar lá. Lembrando que é em outra cidade. Ai, gente. Enfim. No final deu tudo certo. Tava dentro da minha carteira. O Alan chegou de serviço. Aí, eu me arrumei. Mostrei aí para vocês, né? O look e tal. Passei uma maquiagem rapidinha. A gente foi. Aí... Deixa eu afastar aqui o notebook. Tá mostrando aqui o meu ventilador e essa sacolinha. Aí, pessoal. Eu... Nós chegamos lá. E... Já fomos entrando. Chegou lá. Não tinha ninguém. Porque a primeira vez que eu fiz ultrassom lá nesse laboratório. Nessa clínica. Tinha muita gente. Muita gente ao ponto da gente ficar esperando quase uma hora. E hoje, cheguei lá. Não tinha ninguém. Então, eu cheguei. Aí, falei. Moça, ainda dá tempo de ir no banheiro? Ela falou. Não. Você pode ir no banheiro lá dentro da sala. Porque já iam me chamar. Aí, eu já fiquei assim. Ah, então tá bom. Dá para esperar um pouquinho, né? Aí, cheguei lá. Coloquei o... Aí, primeiro entra uma moça. Te organiza. Coloca lá para gravar. Então, vocês viram aí, gente? Aí, eu fiquei assim. Ah, eu não sei explicar o sentimento. É um sentimento muito puro. É um amor que você sente. Agora, sabendo que eu estou gerando o meu menino. Não tem nome. No começo, a gente tinha idealizado um nominho ali para menina. Mas, mesmo assim, não era um nome. Certeza. 100%. Mas, agora, menino, a gente fica assim. Não sei, gente. A gente vai sentar, conversar. Os dois juntos, né? E ver um nome, assim, que vai encaixar para a nossa realidade. O nosso gosto. Enfim. Aí, depois, no final, deu tudo certo, né? Depois do exame. Aí, fomos comer macarrão. Como vocês viram aí, eu gravei algumas coisinhas para vocês. E, foi uma parte até que o Alan, ele foi entrar no elevador. Aí, ele não colocou a mão. Porque esses elevadores, você tem que colocar a mão para a outra pessoa entrar junto com você. Ele não colocou. O elevador fechou. Ele desceu e eu fiquei lá em cima. Aí, eu olhei assim. Falei, ai, deixa eu descer pelo outro lado. Aí, quando eu fui descer pelo outro lado, eu saí dentro do mercado. Aí, eu fiquei rindo nesse momento. Mas, depois, eu consegui encontrar ele e deu tudo certo. E, a gente passou no mercado, comprou um coador. Que o nosso coador já estava só Jesus na causa. Compramos um coador, uma barra de chocolate. Que eu, inclusive, comi só um pedaço e não consegui comer mais. E, ai, gente, amei aquele macarrão. Enfim, para finalizar, eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês. Inclusive, dessa sacola aqui, ó. Eu ganhei, gente. Eu ganhei roupinho. Uma cliente super querida. Que já compra comigo há anos. Ela falou assim. Sá, eu vou te levar um pão. E vou te levar algumas coisinhas aqui. Que ela já estava guardando para mim. Já tem algumas semanas, meses, não sei. Mas, sobre o pão, gente, foi assim. Teve um dia que ela fez uma postagem de um pão muito bonito. E eu não tenho o costume de fazer esse tipo de pão. Inclusive, quero muito fazer. Aí, ela postou, né? E eu elogiei. Mas, tipo, não foi na intenção, sabe? Porque agora as pessoas estão assim. Nunca passei por isso, claro. Minha primeira gestação evoluída. E as pessoas me olham igual esses dias. Ai, descarregou o celular. Deixa eu pôr para carregar rapidinho antes que desligue tudo. Gente, voltando aqui. Coloquei o celular para carregar. Agora, num ângulo um pouquinho diferente que eu coloquei aqui para carregar. Bom, eu estava falando com vocês sobre as pessoas me verem, né? Ver que eu estou grávida e me olharem como se tivesse a necessidade de dar o que elas estão comendo. E se eu passar, elas têm essa questão do ter sol, né? Uma coisa que eu já não acredito muito. E as pessoas acham que a gente está sempre com vontade de comer aquilo que elas estão comendo. Vai depender. Tipo, se a grávida estiver com fome e ela ver você comendo água, ela vai sentir vontade porque ela está com fome. Bom, esse dia eu estava saindo da loja, né? Fechei a loja e estava indo embora. Não, nesse dia eu deixei a Jai lá. Aí, eu estava indo embora normal. Aí, a vizinha lá do lado estava comendo bolo. Eu, tchau, estou indo embora. Aí, ela, sabe? Pera aí que eu vou te dar um pedaço. Ficou aquela correria. Eu falei, não, não precisa. Não precisa, não precisa. Aí, ela foi. Não, eu estou aqui no potinho, ó. Tem três pedaços aqui que eu cortei para você. Aí, eu agradeci, né? Não fiz desfeita, claro. Muito obrigada. E era um bolo muito gostoso de... Bolo de chocolate com pedacinhos de aveia, assim. Parecia que tinha uns pedacinhos de... De limão, não, gente. De abacaxi. Aí, eu cheguei em casa, comi, ainda dei um pedaço para o pão. Aí, eu estava vendo os estados. Minha amiga, eu só elogiei porque estava, sabe, aquele pão assado, fofinho. Falei, nossa, que lindo e tal. Ela, sabe, é que hoje não sobrou. Mas, quando sobrar, eu vou aí te levar. Aí, eu, não, não, não precisa. Eu elogiei, assim, porque eu achei realmente muito bonito. Porque eu tenho que parar um tempo para aprender e fazer esse pão que eu acho muito legal. Minha sogra, inclusive, faz biscoito também. Amo, amo, amo. Aí, eu só falei, assim, a ela, não sai, eu vou te levar. Aí, ela me trouxe. Me levou, no caso, na loja. E me trouxe junto algumas roupinhas, né? Ela levou aqui nessa sacolinha. Eu vou mostrar para vocês o que tem dentro. E ela não sabia o sexo, viu? É porque ela tem um menininho. Aí, ela me deu... Gente, não ligo. Não ligo de ganhar roupinha usada. Não ligo mesmo. Me perguntaram esses dias. Mas, ninguém assim do canal, não. Foi gente que estava passando lá na loja e me perguntou. Lossá, você liga de receber roupinha usada? Eu falei, não. Para o bebezinho, ainda mais que ele vai usar há pouco tempo. É bom que, tipo assim, você usa e já consegue passar para frente. Para quem for usar, quem for ganhar neném. Né? Super ajuda. Aí, olha só, gente, que gracinha. Para mim, tanto faz. Mas, menina ou menino. Não estava colocando expectativa. Mas, hoje, sabendo que foi um menino... Ai, gente, eu fiquei tão animada. Assim, no sentido de que... Eu vou ser mãe de menino. Meu Deus, eu vou ter um menininho aqui. Um menininho. A minha junção com a lã aqui, correndo. Ai, louvado seja Deus. Então, gente, o presentinho foi isso. Ela me deu esse aqui. Ela disse que ia me dar mais. Porém, ela separou bastante. Ainda mais esses para frio. Sabe? Conjuntinho cheio de pelúcia, assim. Cheio de algodãozinho. Ela ia me dar. Só que aí ela mandou para o Rio Grande do Sul. Tem muita gente aqui na minha cidade que doou. Tá, gente? Estamos doando. Não parem. Não parem de doar. As pessoas estão precisando e vão precisar cada vez mais. Aí, pessoal. Ela me mandou o resto aqui de sapatinho. Vou mostrar para vocês. Eu ganhei. Ela usou na gestação dela. O meu bebê, ele está previsto para setembro. Então, talvez nem use muito. Porque setembro é um dos meses mais quentes do ano. A não ser que esse ano fique totalmente diferente. E faça frio. A gente não sabe, né? Como vai ser. Só Deus sabe. E olha só, gente. Que gracinha. Muito bonitinho. Tem um ursinho aqui na frente. Aí, ela falou assim. Sá, se for menina, você usa assim mesmo que esse aqui, ó. Ajuda a esquentar o pezinho. Aí, ela me deu aqui também, ó. Deixa eu ver o outro parzinho dele. Ó, gente. Que bonitinho. Sapatinho. Outro sapatinho. Ó. Bem bonitinho. E tem mais outro conjuntinho aqui. Que também está uma gracinha, gente. Para RN, recém-nascido. Olha que pitico. Muito fofo. Aí, pessoal. Foi isso. Ela me levou o pão. Amei, inclusive. Elogiei muito. Falei, olha. Faz para vender, viu? Porque está bom o negócio. Com manteiguinha. Nossa. Muito, muito bom. Queria mostrar outro aqui para vocês. Esse aqui já foi minha mãe que deu de presente. Deixa eu tirar esse para clarear um pouquinho mais aqui. E esse aqui foi minha mãe que deu de presente. E eu lembro que ela chegou lá na loja com esse presente. E eu falei, ai, mãe, não precisava. Que gracinha. Ela não precisava, sim. Fui lá, comprei. A gente não sabe o sexo, mas fiquei ansiosa e já quis comprar. Então, ela comprou dois parzinhos de roupa, gente. Até deixei aqui, ó. Na embalagem. Dois parzinhos de roupa. Só que, assim, a cor que dá para os dois sexos, né? Que ela estava ansiosa. Eita, eu mostrei para o Alan. Acho que ele amarrou muito forte aqui, ó. Eu falei, amor, amarra para não pegar poeira. Porque ainda não temos a cômoda, as coisinhas para guardar. Então, gente, sobre enxoval, né? Eu vi que vocês perguntaram também sobre enxoval. Mas, a gente não fez ainda. Não compramos nada. Acho que dá para chegar um bórezinho que eu pedi junto com a compra. Que eu achei linda a frase do bórezinho. Mas, não fizemos ainda. Mas, eu pretendo trazer aqui para o canal para vocês, tá? Eu vi que vocês se interessaram. Então, eu vou trazer aqui para o canal para vocês verem. Aí, amanhã, gente, vai começar um quebra-quebra aqui em casa. Sentei com a Alan, conversei e falei, amor, a gente tem que agir. Já que a gente vai reformar o quarto, a gente já tem que começar. Então, ver o pedreiro. Então, a nossa maior dificuldade foi encontrar um pedreiro. Foi a maior dificuldade, gente. Porque o material a gente compra, tá? A gente já comprou, inclusive. Já chegou ontem. Só que estava essa dificuldade do pedreiro. Aí, deu certo, né? O pedreiro estava muito ocupado. Mas, vai vir aqui amanhã. Amanhã, um sábado. Eu vou estar na loja de manhã. E eles vão estar aqui já mexendo. Então, vai fazer um poeirão aqui, gente. Então, o que a gente vai fazer? Reformar o quarto. Aqui, ó. Dá para vocês verem que não tem gesso. Sabe? Não concretou aqui em cima também. Vai depender. Tem vários lugares que ou concreta ou passa o gesso. Assim, não sei, gente. Não entendo muito de construção. Mas, é o Alô. Eu estava me explicando. Então, vai passar por uma reforma aqui. A gente vai pôr o gesso em cima. Vai pintar as paredes. Que é o meu sonho. Pintar as paredes. Vou comprar outras cortinas. Porque eu só tenho essa azul aqui. E, gente. Vocês viram aí no vídeo? Achei bem engraçado. Acho que eu vou... Na hora que eu for editar, eu vou gravar áudio para vocês. E, gente. Olha. Tá difícil abrir isso aqui, viu? Vai ficar um vídeo longo, misericórdia. E a imagem desse horário, gente. Não fica boa mesmo, viu? Consegui tirar aqui. E vamos lá. Olha só, gente. Que lindinho. Ai, minha amiga acabou de me ligar. Falou, sai aí. Foi lá. Descobriu o sexo. Aí eu mandei um videozinho para ela. Tava aqueles videozinhos de... Começa uma musiquinha. Cantando. E só no final que revela. Então, eu mandei para ela. Mandou um... Me ligou o videochamado. Aí a gente conversando. Ela ficou bastante feliz. Falou. Então, eu vou te dar o... Qual é o meu nome, gente? Ai, gente. Eu vou deixar aí na tela para vocês. Olha, gente. Minha memória está horrível. Gente. Isso aqui é o macacãozinho. Eu não sei o nome de nada. Isso aqui é o macacão, né? É o macacãozinho. E ele tem a marca aqui... Smooth Baby Baby. Smooth Baby Baby. E ele é de botãozinho aqui, ó. Eu vi que saiu bastante modelo que vem tipo um zíper ou os botãozinhos... Vem aqui na perna. Eu acho que é para facilitar, né? Ali na hora. Eu não vou falar para vocês que eu tenho zero experiência com bebê, porque eu não tenho zero experiência. Já trabalhei de babá. Gente, já fiz de muita coisa nessa vida, viu? E minha irmã, quando ela nasceu, eu tinha 12 anos. Então, eu ajudei minha mãe a trocar a fralda, a fazer penteados, limpar, a dar maladeira. Eu ficava horas, horas, horas e horas admirando a minha irmã. Minha irmã nasceu a coisa mais linda desse mundo. E quando ela apareceu na Santa Casa, inclusive, que eu fui lá visitar. Inclusive, quem levou minha mãe para ter neném foi eu. Gente, um dos pontos do sanguíneo é querer tomar a frente das coisas. Não querer liderar, mas sempre querer manter tudo no controle. Então, eu lembro que eu levei minha mãe para ganhar neném. Depois fiquei lá, as enfermeiras falaram, você não pode ficar aqui. Você é de menor, você tem que ir para casa. Vai para casa, depois você volta. Aí, eu lembro que eu chorei, fiquei mal. Aí, depois voltei. Falei, e aí, minha irmã nasceu? Sim, sua irmãzinha nasceu. E eu lembro que minha mãe colocou uma roupinha vermelhinha nela. Eu lembro que naquela época as câmeras tinham uma qualidade muito ruinzinha. E mesmo assim, eu peguei e tirei foto. Tirei várias fotinhas dela quando tinha acabado de nascer. Coisa mais linda, gente. Então, não. Eu não tenho zero experiência com bebê recém-nascido. Então, com 12 anos, eu cuidei da minha irmã. Fiquei por anos ali. Tanto que quando minha mãe ia querer trocar uma fralda, eu falava, não, deixa que eu troco. Eu queria fazer na frente dela. E eu fazia muito bem. Minha mãe, nesse momento aí, foi muito sortuda, viu? Porque eu tava super auxiliando ela. E mais pra frente, acho que com 14, 15, ou foi 16, não lembro. Eu olhei uma criança por um mês também. Não foi muito tempo, mas troquei fralda, dei banho. Muita coisa. Ela me deu mais um conjuntinho aqui também, gente, ó. Que lindo. Aqui já é uma calça maior. É bege, gente. Então, dá pros dois. Tanto menina quanto menino. Foi essa a intenção. Agora, a gente já sabe que é menino, vai super combinar também. E aqui é abertinho. Só que aí... Esse aqui eu lembro. Minha irmã teve um. Se você fizer assim, ó. Fica tipo estilo meinha. Legal. Bem fofinho. Esse aqui eu acho que vai bem mais além de RN. Mas é RN, gente, esse aqui. Ai, meu nenenzinho. E a blusinha. Quer dizer, o bodyzinho. E é isso, gente. O que eu tenho até agora? Sabe o que você tem até agora? É isso, gente. E eu não tô preocupada porque... Quando eu sentei pra conversar com a Alain, eu já me tranquilizei, né? Por isso que é bom a gente ter um ritmo ali de conversa com o cônjuge, né? O esposo. Conversei com ele. Falei pra ele as minhas preocupações e tal. Ele falou, não, vai dar tudo certo. Eu falei, então, ok. A gente vai mexer no quarto. E depois a gente vai comprando as coisinhas que vai precisar, né? O chá de bebê ainda está em cogitação. Estamos cogitando. Então, o que a gente vai começar a fazer agora? O que a gente já deveria ter feito é ir comprando as coisinhas aos poucos. Tipo, lenço umedecido, uma fralda na promoção no mercado. O que mais? E acumulando essas coisinhas pra ter em estoque. Aqui na minha casa. Pra quando precisar, assim, não precisar sair correndo desesperado, né? Inclusive, gente, vocês quererem me deixar a dica aqui de qual fralda comprar. Qual fralda que agora, na atualidade, ela está sendo melhor. No sentido de que não vaza, não dá muita alergia. Porque eu vejo algumas mães falando, porém, eu estou por fora. Não entendo nada dessas coisas. Eu quero fazer o chá de bebê também pra não só celebrar a vida do meu menino. Mas também ter um momento ali em comunhão com as pessoas aqui, né? Que eu tenho mais convivência. Pessoas que eu gosto, né? Então, vai ser uma coisinha simples também. Não penso em gastar em chá de bebê. Fazer aquela uá decoração. A área, o lugar. Gastar horrores e, tipo assim, não equivaler ali com o que você está ganhando. Então, o intuito de fazer chá de bebê é você ganhar as coisas pra aquilo compensar, né? Então, esse é o intuito, esse é o sentido. Ao ponto de eu gastar pouquinho e ganhar bastante coisinha. Por exemplo, fralda. Quem sabe, né? Ali um brindezinho. É brinde que falam? Mimo, né? Igual uma amiga minha fez um chá de bebê e colocou uma fralda, mais um mimo. Porém, opcional. Essa pessoa querer. Então, no chá de bebê dela, gente, foi a coisa mais linda. Ela ganhou bastante fralda. E entre os mimos, ela ganhou pentinho de cabelo, bastante hidratante, perfume, colônia mamãe bebê. Colônia também da Jiquiti, da Avon. Então, ela ganhou bastante coisinhas, assim, de mimo também. Aí, ela separou uma caixa e foi colocando. Então, não sou contra chá de bebê. Acho muito legal quando você gasta pouco e ganha bastante coisa. Porque quando é um chá de bebê que você faz pra, uh, fazer o chá de bebê e ganhar pouquinha coisa, aí é complicado, né, gente? Mas, assim, todavia seja feita a vontade de Deus. Já entreguei tudo nas mãos dele. Sei que o tempo dele é perfeito. Tanto que hoje eu falei assim, senhor, eu sei que eu tô aqui triste, né? Porque eu não encontrei a guia. Mas, eu sei que a vontade é tua e o senhor sabe de todas as coisas. Passou nem 10 minutos, eu achei dentro da minha carteira o papel. E por que eu não encontrei? Porque tava bem dobradinho, gente. Eu dobrei, dobrei e guardei. Em vez de deixar junto com a minha pasta, dos meus documentos, do pré-natal. Ai, gente, ó, eu causando meus problemas. Na maioria das vezes é isso, né? A gente causa os nossos próprios problemas. E, bom, é isso, gente. Eu tô muito feliz de poder estar fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Porque, como vocês sabem, ano passado não foi tão legal no sentido de gestação. Mas, Deus tem os seus planos, os seus caminhos. E o que vai da gente, o que vai de mim agora, nesse momento? Confiar em Deus e esperar nele o melhor, né? Onde eu estava estudando um pouquinho. E estava meditando muito naquela frase que Paulo diz que, no momento em que estamos fracos, quando estou fraco, é aí que estou forte. É no momento de fraqueza que Deus nos fortalece. É no momento de fraqueza que parece que a gente tira ânimo, força e aprende a ter sabedoria naquele processo, naquela prova. E é nesse momento que Deus nos testa, nos prova. Assim como Jeremias, quando ele desce a casa do oleiro, ele fala... Não tô entendendo, porque Deus manda ele descer ali, porque Deus quer falar com ele através daquilo. E Deus fala pra ele, assim eu farei com Israel. E o que o oleiro estava fazendo? Moldando um barro, e depois ele quebrava e refazia novamente. Então, tem momentos da nossa vida que vai ser preciso Deus nos quebrantar pra refazer da forma que Ele quer. Porque Ele sabe o que é melhor pra gente. Ele sabe o que vai ser melhor pra mim no dia de amanhã, no ano que vem, daqui cinco anos. Então, quando nós pegamos esse peso, essa carga, entrega nas mãos de Deus, além de nos sentirmos mais aliviados, a gente tá confiando, estabelecendo essa confiança entre a gente e Deus. E eu acho isso tão lindo, gente, porque realmente, depois que eu comecei a confiar mais em Deus, depositar mais em Deus as minhas ansiedades, as minhas provas, eu comecei a ficar mais tranquila, a levar tudo com mais calma. Vai ter um momento que você vai chorar, você vai ficar triste, vai. Mas tenha paciência que o de Deus, o que é de Deus, vem no tempo certo. Então, hoje eu me tranquilizei e falei assim, Senhor, se não for da Tua vontade que a gente vá hoje, a gente não vai. Mas se for, eu vou achar. Deu uns dez minutinhos, eu achei. O Alan chegou, me arrumei, a gente foi. E outra, comi aquele maravilhoso macarrão. Mostrei aí pra vocês, gente. Gente, aquele macarrão é perfeito. O Alan ainda ficou assim, se eu colocasse mais um prato aqui, eu comia tudo. Eu falei, eu não duvido não que você comeria. Mas eu também saí assim, com o sentimento de queria mais, só que aí a gente não comprou, porque a gente tava na correria. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, me indicaram muito ir num lugar que chama Cresci e Perdi, aqui, dessa cidade que a gente foi. Aí eu cheguei lá, gente, é assim como funciona. São roupinhas usadas, semi-novas, que eles, acho que eles dão uma lavada, dão uma organizada, que as pessoas vão lá e vendem. É um lugar muito bonito, ainda mostro pra vocês aí um pouquinho da fachada. E aí entramos e tal, tem peças de três reais, de dez, de quinze, os preços legais. Só que aí, gente, eu fui lá só pra ver a questão do carrinho, porque eu sei que são coisas, gente, tem coisas que usa pouco tempo, e realmente, carrinho de bebê, todo mundo me fala só, usa pouco tempo. O que mais? Carrinho de bebê e berço de madeira. É uma coisa que eu não quero, berço de madeira. Pra só a estética do quarto, não quero, gente. Vocês vão acompanhando aí o que a gente vai fazer. Então, o carrinho de bebê, ele vai ser necessário ali nos primeiros meses, até mesmo dentro de casa, eu tô ali lavando uma louça, eu coloco o bebê no carrinho, vou no banheiro, bebê no carrinho, vou ali no fundo, vou fazer alguma coisa, bebê no carrinho, e então, assim, o carrinho vai ajudar muito no quesito dentro de casa. Mas, pra fora, assim, eu também não sei se eu vou usar muito. Bebê conforto, eu sei que usa bastante, né, no carro e tal. Enfim, então, a gente tem que ver o que é melhor no momento pra gente. Eu, Alan, quero economizar muito nessa gestação. Não quero comprar nada além do que temos que comprar. E, quando a gente entrou lá, o que eu queria ver era carrinho. Então, tinha um lá, usado, que eu não gostei da cor, tal, só tinha três opções. Inclusive, estava vazio o lugar, falou que, ó, só na segunda-feira, que vai repor e tal. Aí, eu olhei, assim, 610, um carrinho usado. Aí, eu parei, pensei, olhei pro Alan, falei, compensa? Ele, claro que não, amor, na internet tem carrinho por esse preço, e novo, e não semi-novo, sabe? E esse nem parece estar semi-novo, né, ele falou. Falei, então tá, a gente não volta mais aqui, não. Então, assim, gente, creio que Deus está no controle de tudo e que a gente vai comprando as coisinhas aos poucos. E agora, sabendo o sexo, eu estou tão aliviada. Porque agora que eu percebi que estava me pesando por esse lado de comprar as coisinhas, era o sexo. Porque, como eu vou comprar algo, e se esse algo for muito rosa? E se esse algo for muito azul? Então, agora, eu sei. Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu estou bem cansada, estava aqui finalizando o pedido da Natura. Finalizei um do Boticário agora. Pra não me arrepender depois. Ai, gente, eu tenho que... Um, dois, três, nó. Enfim, acho que eu deixei de lucrar no Boticário, viu? De uma porcentagem lá. Depois eu mostro aí pra vocês. Chegou, gente, hoje, Caixa Jequiti, Caixa Demilus. Estou pensando em abrir a Demilus com vocês. E a Jequiti também, talvez aqui na escrivaninha, não sei. Hoje foi corrida. Mas deu tudo certo. Enfim. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você acertou o seu palpite. Que eu vi que várias meninas colocaram lá no outro vídeo que eu postei. Gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acham que é. Algumas falam menina, outras falam menino. E me fala aqui se vocês acertaram. E se vocês também estavam achando. Ou quem não comentou, estava achando que era. Comente aqui embaixo. E me fala se vocês gostaram desse vlog. Fiz com muito carinho aí pra vocês. Porque pra mim ainda é um pouco difícil gravar assim nos lugares. Até perto do Alan às vezes, sabe? Porque eu já não tenho esse costume de gravar muito ele. Mas ele mostra assim que não liga. E é mais de mim isso. Sabe? Mas no final deu tudo certo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. E até os próximos vídeos. Ah! E uma coisa que eu ia falar pra vocês. Se vocês querem vídeo aqui dessa réforminha que vai ter no quarto. Porque vai ser legal compartilhar com vocês. Às vezes eu entro aqui no canal e vejo coisinhas que antes eu não tinha. Que a gente passou a ter. Conquistar. E eu postei aqui no canal e hoje eu lembro com muita gratidão a Deus. Por mais que sejam coisinhas pequenininhas aos olhos de outras pessoas, sabe? Quando você é nova. Assim no sentido de, vamos dizer, 20 anos. Eu tenho 23 anos. Ainda na minha cabeça eu fico assim. Nossa, eu ainda vou conquistar muita coisa. E você conquista coisinhas pequenininhas ao longo do tempo. Você fica. Nossa, que bênção. Meu Deus, eu conquistei isso. São conquistas que não deixam de ser aplaudidas pelos que vivem, né? Eu e o Alain, a gente ama muito, sabe? Ver algo assim e falar. Nossa, a gente conquistou. Que bênção, né? Então é isso, pessoal. Que Deus ilumine a vida do meu filho. Todos os dias eu oro, né? Declaro sobre a vida dele. Coisas boas. Bênção. Prosperidade. Coisas boas. Só falando coisas boas. Mesmo ele aqui na barriga. E uma coisa que o médico falou. Que eu acho que eu até falei com vocês no vídeo. Não sei se eu vou falar na gravação de áudio. Que o bebê tá com a cabecinha virada pra baixo. Não sei se chama posição pé ou não é. Não vou lembrar o nome. Mas tá com a cabecinha pra baixo. E tava brincando com os dedinhos do pé. Gente, eu achei lindo. Ai, eu olhei pro Alain e falei. É menina. Aí o médico olhou pra ele. Ele tava assim, ó. E o Alain é difícil chorar, gente. O Alain é dificílimo chorar. E eu olhei pra ele. Eu vi que ele se emocionou. Aí eu falei. Será que ele se emocionou? Aí na hora que a gente saiu pra fora. Eu perguntei pra ele ali. É, eu chorei. Ai, ai, gente. É uma bênção. É trazendo esse vídeo aqui com muita felicidade pra vocês. Ficou longo esse vídeo? Ficou. Mas é isso. Um beijo pra vocês. E até os próximos vídeos. Tchau.